Essa é uma velha história E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beijo-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Saudade de um beijo-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beijo-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Saudade de um beijo-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo Obrigado 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 Obrigado.